Copa do mundo, imprensa de Chapecó fala do papão, diz que a Chapecó venceu o país andou e que esse jogo é final de Copa do Mundo É galera, é isso mesmo que você ouviu, a imprensa de Chapecó já tá falando do jogo galera não é muita coisa mas tá falando, inclusive falaram que a Chapecó vence vem pra cima do país andou e falaram que vai vencer o papão que papo é esse Willis? a gente vai ver tudo isso, vai ver o que eles estão falando, mas antes do vídeo já deixa aquele like inscreva-se no canal, curte, é importante torcedor paraense, torcedor azulino, torcedor do Brasil vocês curtiram o vídeo, que é assim o nosso vídeo vai pro mundo tudo ah, outra coisa, quando você se inscrever, ativa o sino de notificações lá galera verifica aí se tá ativado, se não ativou, ativa, assim quando eu postar vídeo ele vai avisar olha, o brabo postou o vídeo bom, feito isso, vou deixar o Pix galera, 2, 3 reais, ajuda o nosso canal a se manter no ar então ajuda gente, beleza? então já sabe, curtiu, comenta aí galera, realmente a Chapecoense vai oferecer resistência na Cruzur e antes de dar o play, eu queria falar assim, agradecer a vocês é isso aí, vocês que votaram em mim na eleição, estou no segundo turno, tamo junto estou ficando em dúvida, é menino? agora sim, o principal, dá o play em posição primeiro o Ituano, depois o CRB, agora a Chapecoense três confrontos diretos com adversários que estão próximos, né? até porque isso vai sendo vencer, passa o adversário esse jogo ganha uma relevância, uma importância ainda maior do que se fosse contra o adversário numa outra posição da tabela, por exemplo? sim, é muito maior, porque eles estão ali perto da gente, então podemos passar pela frente então são muito importantes, são, como todo mundo fala, partidos de jogos de seis pontos então é muito importante no jogo passado você fez um gol, aliás, fez dois gols, o primeiro acabou sendo anulado mas fez um gol que, esse desempenho individual, que te motiva ainda mais para essa sequência desses jogos que ainda restam? sim, sempre fazer gol, dar assistência, te dá confiança e te motiva para o próximo jogo então, muito feliz por isso, mas o jogo não foi o que a gente esperava, então, nada é pessoal, vocês ouviram o jogador do Paissandu falando aí, agora a gente vai ouvir o técnico da Chapecoense falando do jogo que vai ser difícil, porém, eles vão para cima do papão, querendo buscar os três pontos eu espero que o Paissandu não perca esse jogo, galera, que se não, infelizmente ano que vem, estarei desempregado Lucas, você está dentro eu acho desgastante agora, depois tem para Belém do Pará também, que é o confronto direto contra o Paissandu remontar, descansar esses atletas e já começar a projetar o próximo jogo é, exatamente, agora nessa rede final, cada jogo é uma decisão, é uma guerra em casa, né, em todos os sentidos e foi aqui, com torcida, com arbitragem, com time que é bom, vai ser lá em Belém do Pará também com o Paissandu se buscar pontos lá, será sensacional, mas tem que continuar fazendo o que está fazendo em casa porque vai se decidir tudo em casa, essa permanência, né, João? É, Tadeu, eu uso uma palavra que a trajetória toda, desde quando era atleta também, é equilíbrio sempre nem o desespero quando eu cheguei aqui, que poucos acreditavam que a gente reverteu uma situação a gente conseguiu bons resultados, conseguiu sair da zona de rebaixamento aí começa a se criar uma expectativa mais até externa, mas interna a gente sabe que está trabalhando muito duro pode ter certeza disso, que não tem nada a ganho, a gente veio muito forte hoje aqui que sabia que era uma guerra, então a sequência ainda é muito dura a gente tem essa consciência, os atletas eles sabem disso, a gente sabe disso também nós vamos ter que continuar trabalhando para entrar um ambiente muito forte corrigindo algumas coisas, uns desses falam que também atrapalham porém, nós temos que achar a solução e a oportunidade para outros atletas que também estão no clube e ter que aproveitar essas oportunidades e assim a gente vai seguir esses últimos jogos é galera, é isso aí vocês ouviram de falando aí, que vai para cima do papão agora a gente vai ver a imprensa, que dão como certa a vitória da Chapecoense eles dão como favorito, então não esquece de deixar o like que é para chegar nos jogadores do Paissandu, na diretoria que é justamente para ver se eles tomam vergonha na cara e vence a Chapecoense na Curuzu Paulo Cabrapo eles sempre são importantes, como foi com o Havaí, que não é um confronto direto mas na nossa conta ainda falta três vitórias claro que com o Paissandu é um confronto direto e você já não perdendo lá já é um bom resultado mas lógico, a gente vai para um confronto para vencer o jogo que vai nos dar uma tranquilidade muito boa na sequência porque mesmo em casa depois a gente tem quatro equipes que a gente vai enfrentar na nossa casa que estão lutando na parte de cima então esses dois confrontos contra o Paissandu que é o próximo e o Brusque também são importantíssimos nós temos essa consciência vamos trabalhar para isso, com calma, com equilíbrio Paissandu, a Chapecoense joga na sequência Paissandu fora de casa, Santos em Goiás em casa Paissandu dá para ganhar né Brusque fora, o Novo Horizontino em casa, o Sport fora, Coritiba em casa e Mirassol fora mas se nós ganhar duas e um empatar três, fica não podemos perder, podemos perder e tem que ganhar outra pode perder três a margem é boa para a Chapecoense não, nós estamos joelhos perder três aqui é Sport, Mirassol e Novo Horizonte isso, mas tem que achar empates mas Santos eu acho que empata então, tem que achar empates é isso que a gente estava conversando aí com o Rangel se empatar contra o Paissandu fora de casa que é um adversário direto a Chapecoense está a duas vitórias e dois empates de permanecer quantas vitórias o Chapecoense vai fazer até o final da temporada? quatro três 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 e um empate três quatro diga as três aí fala para mim vai ganhar do Paissandu Brusque, Goiás, aí Coritiba ou Paissandu tá e aí eu acho que vai ganhar do Paissandu vai ganhar do Goiás e do Coritiba eu Paissandu, Goiás e Coritiba então para você e vai empatar com o Brusque e vai empatar com o Brusque para você o ProRangel se não vier a vitória contra o Paissandu o bicho pega 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 o Paissandu o Brusque é lá ou é aqui? é lá é lá então acho que eu vou refazer e aí Dudu eles dão a vida né cara ai cara eu acho que é Goiás, Brusque e Coritiba Goiás, Brusque e Coritiba mas assim eu estou é uma opinião zero convicto e aí Bebo, você? eu acho que essa do Coritiba dá para ganhar mas acho que o Brusque não empata mesmo empate? então bom galera esse é o vídeo de hoje deixa o like inscreva-se no canal curte é muito importante você curtir nossos vídeos ativar os sinos e notificações e ajudar a gente na campanha outra coisa a gente tem vídeo praticamente diário por isso que é importante você deixar o like então até o próximo vídeo fui valeu mas a gente inventa cada coisa?